Pronto, então a gente terminou aqui o quarto ginásio, né, da Erika. E vamos tá seguindo agora. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer nessa cidade aqui. Primeiro a gente tem que pegar o Chá, ou o Tee, né, lá na casinha que tem ali pra cima. E tem que derrotar a equipe Rockstar pra pegar o... O Silphusco pra gente ir pra Lavender Tower. Que é o que a gente vai fazer agora. Já troquei meu Pokémon, né, que eu já tinha pego ele. Que é o Blazik. É só que ele só tá no nível mais alto, porque a gente desbloqueou outros níveis ali, né. Então, é level... Acho que é 46, se não me engano. Isso, 46. Aí você derrota o ginásio, libera 47. Que é basicamente esses dois ginásios quase que juntos. Por isso que ele fica com um level só de diferença. Aí, beleza. Então aqui é bem tranquilo esse primeiro aqui. Porque na teoria a gente teria que ter feito isso aqui antes de... Derrotar o ginásio. Mas a gente nada impede de você derrotar o ginásio. E o bom é que quando você derrota o ginásio, ele libera mais levels pra você conseguir pegar Pokémon os levels mais fortes, tá. No Pokémon normal não tem essa diferença de level, tá. Ali o NPC ele vai pro ladinho. Você tem que falar primeiro com esse pôster ali na parede ali, né. Aqui é só você descer direto. Aí você desce direto pela escadinha aqui, ó. Dá pra você evitar aquele treinador da equipe Rock Chari. Aí que você desce pro meio aqui. Vai pela lateral esquerda. Desce. Ali eu tinha que descer. Acabei apertando errado ali. Tinha que voltar e passar pelo anterior. Vou ter que dar a volta. Passar de novo. Desce aqui. Vai pela esquerda. Desce no próximo. Volta pela esquerda. Faz o caminhozinho aqui. Aí você entra nesse aqui à direita. Desce. Passa. Dá pra evitar esse treinador. Se você quiser pegar o item, você pega, né. O item eu peguei. Beleza. Tem um outro item ali também, mas não peguei. Obrigatório esse treinador aqui. Tem que derrotar ele. Daí ele deixa o kart, a chave de acesso do elevador cair, né. Entre aspas, ali no chão. Aí é só você pegar e conseguir acessar lá pra enfrentar o Giovanni. Então ele começa com o Kalkin, level 21. Fica muito venenoso, né. Aí aqui eu tenho... Esse aqui você pode ver que ele já tem um golpe diferente. Tem o Flame Charge, que é o golpe fogo normal. Ele tem Thunderbolt. Ele tem um outro golpe normal ali que nem eu reparei. E mais o Double Kick, se eu não me engano. Ah, eu consegui derrotar. Tranquilo, veio com o Zubat. É Thunderbolt. Ah, tem Double Kick e Slash. Slash é um golpe normal bom também. Daria até pra ter ensinado Strange. O Strange, se eu não me engano, acho que dá mais dano que o Slash. Acho que ele dá 80 e o Slash é 70. Mas agora já foi, né. E é a HM, né. Então, o HM ou o Strange, o pessoal não dá muita conta. Mas o Strange é um golpe normal bom. O Surf é um dos melhores ataques de água que tem. Só usar bastante ele. Aí é só você subir aqui, ó. Se quiser pegar aquele item, você pega. Mas não tem necessidade. Subir, volta. Aí tem que tomar cuidado pra evitar aquele treinador que a gente passou por ali. Então passa por cima. Vem pelo cantinho aqui, ó. Pra você não entrar na reta dele. Senão ele vai querer lutar com você. Passa aqui pelo... Por esses corredorzinhos. Desce. Aí tem que pegar o item pra você passar. Aí vem o de baixo aqui, ó. Já entra aqui. Dá pra você ir pelo outro ali e pegar o item também. Só você ver o caminho, caso vocês estejam fazendo também pra você seguir. Não vai passando. Desce aí pela esquerda. Ele vai jogar você pra baixo. Vem no de baixo. Pronto. A gente já tá com a chave de acesso. Dá pra ir direto no elevador. Você não precisa... Lá em cima tem um item dois treinador, caso você queira enfrentar, tá? Vem aqui. Você vai pro quarto andar. Misteriosamente não tem o terceiro. Tem o primeiro e o segundo. Não sei por que não tem o terceiro. Depois tem o quarto. Aí essa porta, ela tá trancada. Pra você conseguir passar, você tem que derrotar os dois treinadores da equipe Rocks que tá do lado ali. Esse primeiro aqui do lado esquerdo, ele vai usar o Muckrow. Que é um Pokémon voador de escuridão. Aí eu já vi pro meu Blaze skin tunado. Um underpunch. Dá um socão nele. Pássaro, né? Que é pra contra-há, então. Embala. Aí ele vem com um sandslash. Level 23. Aí eu vou dar um Flamisharge nele. Não, eu dei um Double Kick. Beleza. O Double Kick, ele tem um pouco mais de dano, né? O Flamisharge é 50. O Double Kick é 60. E se eu não me engano, eu tô com ele que aumenta o dano físico. O dano de lutador, né? É, ó. Olha lá. Fish Place. Aí os status aí, tá vendo? Os EVs em ataque e velocidade. São esses golpes. E esses status aí. Conseguimos derrotar esse. Vamos enfrentar o outro aqui do lado da lateral. Podia ter colocado Jesse ou James ali, né? Ficaria interessante. Então, beleza. Aí tem um Suelo lá, que eu não tinha mostrado pra vocês, né? Mostrando agora como que ele tá. É a Ekas. A Ekas, acho que essa aí tem Intimidate. Não tem. Beleza. O Flamisharge. Olha lá o Blaze King. Que é o anterior, né? Que a gente tinha usado ele. Aí ele vem com outro Mugger. Ó, o Parasect. Deixa eu só dar um ataque ali. Thunder Push. Aí, ó. Ele, você vê que não tem EV, não tem nada. Ele tá ali só pelos... Ele tá com Flash, Cut e Rock Smash. E tem um Spore ou qualquer coisa. O Dragonite. Também só tá com EV de defesa ali, mas... Ele tem Surf, tem Fly, tem Waterfall e tem Strength. Então ele tem 4HM ali. Aí o outro tem mais 3 e 7HM. Então os dois aí praticamente... Aí o Abra também, não tem nada, tá vendo? Ele tá só por causa do Teleporte que a gente ia usar ele. Mas agora como a gente tem o Dragonite com o Fly, não precisaria mais estar com ele ali. É só até ter o Fly. Conseguindo derrotar. Aqui, ó. Entre essas duas moitinhas aqui, vocês viram o outro vídeo lá, tem uma Poké Netball e uma Nestball do outro lado. Mas a gente vai direto no Geopane. Bem tranquilo aí, tá? Delta nele. Level 29. Icon Blazik. Me dou o Flame Charge. Tem que tomar cuidado, Kit de Contato. Posso cair em berenada. Beleza, morreu numa só. Agora foi a Nidorina, né? Ele tem o Murkrow também. Eles foram na mesma liquidação, né? Todo mundo pegou o Murkrow. Thundur Punch. Já foi. Aí tem mais dois Pokémon ainda pra gente estar derrotando. O meu que já é level 30. Kengaskhan. Vamos ver o Kengaskhan. Level 29. Double Kick. Ele é fraco contra. Já era. Já vai morrer agora. E o próximo Nidorino. Normalmente o pessoal que tem Nidorino, tem Nidorino. Eles costumam andar com a duplinha. Beleza. Aí vamos dar um Flame Charge. Morreu todos em um golpe só, bem tranquilo. Aqui também a gente tá com uma diferença boa de level ainda. A N-T6. Nosso level. O cara tá com 29. 17 levels a mais. Beleza. Conseguimos derrotar ele. Aqui quando você derrotar ele, você tem que ficar atento que ele deixa o item no chão. E no Pokémon M.O. Às vezes tá muitas pessoas ali. Fica um Pokémon em cima ali. E às vezes você não vê o item. Dá pra você. Às vezes você sai e esquece. E não vê. Você só vai notar na hora que você chega lá na torre. Que precisa do item e não tem. Aí você lembra que você não pegou. Você vai ter que voltar. Isso se você lembrar, né? Se você não lembrar, ainda perder um bom tempo lá e tudo mais. Aqui sempre o elevador. Eu só mostrei pra vocês que se você for por aí. Cada equipe de Rockets ainda tão ali. Se você entrar no range, eles lutam, tá? Eles não sumiram. Então ali no caso, se você fosse por ali, você ia lutar com aquele treinador. Eu dou a volta por aqui. Eu tenho que tomar um cuidado ali pra não esperar ele virar, né? Pra você passar. Não luto com esse aí também. Beleza. Suba a escada. Sobe a escada de novo. A gente sai pelo bingo. Beleza. Agora é só saindo por aqui. Não me vejo agora. Acho que eu vou pegar o chá. Baikinha. É, ela fica nesse hotelzinho aqui, né? Vamos dizer assim, nessa casinha aqui. Só falar com a senhorinha aqui, com a vovózinha. Ela vai dar esse item pra você. Esse item serve pra você conseguir passar ali nas fronteiras, pra você acessar a cidade do meio. Onde que tem os guardinhas. Eles falam que estão com sede, né? Aí eu usei o teleporte. Que é o último lugar que a gente tinha acessado. Era Lavender, né? Então a gente ia ter os nossos pokémons. Eu já ia voltar pra de Lavender lá. Aí eu vou passar aí no centro do pokémons. Vou deixar alguns pokémons aí, ó. Não tô usando mais. Vou pegar o Gengar. Vai efetar o Ginásio Psíquico. Beleza. E eu ia pegar o Starman pra ter o Surf. Mas aí depois que eu peguei, eu lembrei que o meu Dragonite já tem Surf. Então não tinha necessidade. E vamos pra Torre de Lavender, né? Aqui eu poderia ter vindo com o Fly, tá? Nesse caso não precisaria mais do teleporte. Porque como a gente liberou a outra mocinha lá. A gente com a Erika, né? Agora a gente consegue usar o Fly. Aqui vai ter o Gare. O Gare, por enquanto, ele não apresenta também dificuldade, tá? Eu tô com o Spock Plate ali. Que aumenta a dano semelhança. Acho que é fantasma. Aí eu tô de Blazik. Thunder Punch já leva esse Gare. Lembrando que o Gare, ele toma quatro vezes, né? Porque ele é água voador. Toma quatro vezes pra dano elétrico. Tem um lá na frente, na Elite Four, que o cara usa um item que diminui dano lá também. Mas depois eu falo. Aí ele vem com o Cadáver, ainda não evoluiu pela Kazan. Mas ele já é um Pokémon rápido. Mas mesmo assim, a gente ainda tá com muita vantagem de level ainda na frente. O Flume Charge. Também no Hit só ele já vai. Tranquilo. O Eevee. Ele ainda não evoluiu o Eevee dele. Aí, o Double Kick. Ele ainda é um Pokémon tipo normal, né? Só que tem a fraqueira do Controtador. É o mesmo Blazik, né? Que eu tava usando até agora. O Charmeleon ainda não evoluiu pra Charizard. Ele evoluiu no 36, né? Um Double Kick mesmo. Você vê que eu não matei ele por causa da Barry. Ele tem uma Barry que recupera a vida. Então eu dei um Hit. Aí ele ficou uma vida baixa. O item ativou. Ele recuperou. Eu dei outro Hit e não consegui levar ele. Se eu tivesse dado um Hit só aqui na caixa a vida inteira dele, já teria matado. Eu teria que olhar o tempo da Barry ativar. Aí ele vem com um Pidge. Podia ter dado um Thunder Punch nele, né? Eu pedi outro. Teria levado, mas acabei usando o Golpe errado. Não tem problema. Dei uma atrasadinha aí, mas nada grave. Aí eu completei com o Slash. Porque já tava com pouca vida mesmo. O Slash é um Golpe que eu uso pouco. Aí eu tô mostrando o Ganger aí, né? Os golpes dele e tudo mais. Beleza. Aí ele já saiu, tá? Agora a gente vai passar. Sobe a escada. Aqui não tem essa neblina, já começa a ter chance de você encontrar Pokémon. Aí você usa o Repel. Pra evitar de você encontrar Pokémons, tá? Aqui você tem que tomar cuidado que já tem uma senhora ali em cima. Então você desce, passa pelo canto que você consegue evitar ela. Ali por baixo tem mais duas, então não vai por ali caso você não quiser enfrentar. Aqui tem essa senhorinha que você vai ter que enfrentar ela. E se você for passar, você vai ter que enfrentar pelo menos mais uma. Se você for por baixo lá. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, ela vem com o Gastron. Aí, se eu não me engano, acho que só não funciona o Golpe físicos nele. O lutador, se eu não me engano, ele é imune, tá vendo? O Slash também ele é imune. Então é o Thunder Punch ou é o Flame Charge? O Flame Charge também acho que até daria mais dano que o Thunder Punch. Mas beleza, porque eu sou fogo, né? Ainda tem o Stable ali do fogo. Aí ele agora, essa parte branca você pode pisar pra recuperar a vida. Ele não recupera a PP. Aqui no Pokémon é melhor. Aí você pode ou enfrentar ela ou você passa por baixo e enfrenta mais uma lá. Mas só que tinha chance de você enfrentar outra ainda. Então eu vim pra cá que era certeza que isso ia enfrentar uma. Por isso que eu já vim direto por cima. Ela já tem um Halter. Aí eu tava dando uma analisada. Eu vi que realmente o Flame Charge provavelmente ia dar mais dano. Então eu dei o Flame Charge. Ele já é um Pokémon de segunda evolução. Meio que pra garantir que a gente ia conseguir derrotar ele num Ritzor. Vai ter a maior chance disso acontecer. A Ninja. Não parece muito uma Ninja, mas tudo bem. Sobe a escada. Aqui. Você tem que tomar cuidado que já tem uma velhinha de frente. É só você subir. Você consegue passar por ela ali. Essa outra aqui de cima você não consegue evitar. O espaço é curto demais aqui pra você passar e enfrentar ela. O item é tipo Ghost. Beleza. Aqui é outro Gastron. Aí é o Flame Charge. Esses NPCs só vão ter Gol. É Pokémons Fantasma. É Gastron. Halter. Então vai ser mais tranquilo. Os caras da equipe Roxy lá em cima que a gente vai enfrentar depois. Você vai ter outros tipos de Pokémon. Mas aqui é tranquilo. Você pode usar um Pokémon Psico. Por exemplo, com um Cadáver. Uma Akazana. Também daria pra trazer. Ou até mesmo a Starm. Ela tem Gol. Psico. Ela é Psico de Água. Um excelente Pokémon. Ninja Emilia. Vai com Gastron também. Level 29. Flama é Charger. Tem a quantidade de cargas ok. Então beleza. Conseguimos derrotar também no Hit. Agora vamos pro próximo. Acho que ainda vai ter alguns treinadores. Tem mais uma Ninja que a gente vai enfrentar. Acabou o Repel. Uso mais um. Agora vai ter o Marowak. Aqui você só consegue enfrentar com o Silph Skull. Que é o item que a gente pega do Giovanni lá no Cassino. Que ele deixa no chão. Aí a gente consegue passar aqui por esse Marowak. Level 30. Aí eu acho que é um Double Kick. Acho que ele já vai. Beleza. Tranquilo. Smile. E agora a gente vai subir aqui. E vai ter os cara da equipe Rocket. São três treinadores. São três treinadores. Aí esse aqui vai ser o primeiro. Rocket Goat. Ele jogou um Rondal. É um Pokémon fogo escuridão. Um fogo escuridão. Dark Fire. Double Kick nele é efetivo. Super efetivo no caso. Aí vem o Golbat. Por azar dele a gente tem o Thunder Punch. Que daí ele toma o dano dobrado. Beleza. E o último Pokémon deles é o Subate. Se o Golbat aguentou o Thunder Punch. Quem dirá o Subate. Level mais baixo. Beleza. Esse primeiro aí é tranquilo. Vamos ver o segundo. É o segundo membro da equipe Rocket. Ele usa um Koffing. E ele tem mais um Pokémon. Como o Koffing dele leva o 26. E aí a gente vai com o Blaze. Aí eu posso usar o Thunder Punch ou o Flamisharge. Eu dou um Flamisharge pra ter uma chance maior de conseguir levar ele em um Hit. Beleza. E ele vem com um Daws. Aí eu dou um Flamisharge e consigo levar ele em um Hit também. Beleza. Level 26 já foi. 20 levels acima dele. A mais que ele. O Koffing conseguimos derrotar. Agora a gente vai seguir pro próximo e último. O treinador da equipe Rocket ali. Ele vem com um Ratatá. O Ratatá é um Double Kick e ele já vai. Level 23. Normalmente treinadores que tem mais Pokémon, o level deles costuma ser menor. E o treinador dos que tem mais Pokémons, o level dele costuma ser maior. O Zubat é level 23. Thunder Punch. Se eu não me engano, o Blazik não aprende Thunder Punch. Tipo assim, o pano level, né? Acho que eu coloquei esse golpe nele. Eu comprei ele e já tava com ele. Não lembro. Mas ajuda bastante. E o último é o Holddown dele de novo. Usou o Ratatá. Agora o Holddown. Double Kick. E já foi. Você queria ter alguns Pokémon mais fortes e tudo mais. Por ser o último. Como se fosse teoricamente um líder. Mas... Não tem não. É como se fosse um treinador igual aos outros ali. Aí a gente acabou aqui. É só falar com o senhorzinho aqui em cima. Ele vai agradecer por você ter ajudado. O Marowak e tudo mais. E vai teleportar você pra casa dele. Você tem que vir e falar com ele. Porque ele vai te dar a Poké Flota. Que vai liberar pra você acessar as rotas laterais lá. Pra você conseguir descer pra Fuxi. Aí agora o que a gente vai fazer. A gente vai usar o Fly. Vai voltar pra cidade de Celadon. Não sei o nome. Onde a gente tava lá antes. Eu vou passar aqui no centro Pokémon. Recuperar aqui os ataques Pokémon. E eu vou direto pra cidade do meio aqui. Que já é aqui do lado. Nesse caso eu tinha pego o Gengar. Mas eu tinha esquecido de passar o Alakazam. Que era quem eu ia usar pra enfrentar lá de baixo. Aí nesse caso o que eu fiz? Ah, já vou passar direto aqui. Depois eu só pego e passo o outro. Era pra ter dividido em dois isso aqui. Mas pela sequência que eu fiz errada aí. Então acabou aqui eu fazendo dessa forma. Você poderia daqui já ir lá enfrentar o líder do ginásio de Fuxitian lá embaixo. Você levaria um Pokémon Psíquico lá. Um Alakazam, por exemplo. Pra você conseguir derrotar. Aí aqui é só você vir aqui no elevador. Se eu não me engano é o quinto andar. Eu não lembro se eu já fui direto no certo. Não, foi no terceiro. Era o quinto andar, tá? Aí eu vi que eu tava no errado. Subi mais um andar. Aí eu vi que não era esse. Aí eu vi que era esse andar. Onde tem o cara da equipe do lado direito. Então você vem, desce, passa por aqui. Toma cuidado pra não voltar com aquele treinador. Entra nesse teleporte. Sai, entra nele de novo. E depois você vai pra baixo. E esse treinador você vai ter que enfrentar, tá? Isso aí é meio que obrigatório. Mesmo se você não enfrentasse ele passando por aqui. Na hora que você fosse abrir a porta da esquerda ali, você ia enfrentar ele. Beleza. Ele vai começar com o Arbok. Level 33. Aí já é um level um pouco mais alto, né? E ela tem Intimidate. Que é uma habilidade passiva que diminuiu o ataque em um estágio. E isso faz com que a gente não consiga derrotar ela num golpe também. A gente chocou mais da metade, então provavelmente ela vai morrer no segundo. Aí já não é tão preocupante. A menos que ela envenene a gente pra atrapalhar a nossa vida, né? Não, beleza. Aí eu dei o outro plano em charge. E eu vou o restante da vida dela. Ainda bem que ele só tinha um pokémon. Se ele tivesse mais, ia dar um pouco mais de trabalho. Por causa do Intimidate, né? Beleza. Eliminamos esse cara da Equipe Rock. Vamos pegar a chave. Consegue liberar pra gente acessar essas portas. Que estão impedindo em alguns lugares ali, tá vendo? Como tem ele do lado esquerdo. Então a gente vai entrar na teleporte. Sair e voltar. Liberar essa porta do lado esquerdo aqui. E entrar naquele teleporte ali. A gente já vai cair pro terceiro andar pra onde a gente tem que passar. E a gente já sai aqui de baixo. Já evitando que a gente consiga... Que a gente tenha que lutar com o Intimidate da Equipe Rock ali de cima. Aí é só você vir aqui. Abre o portãozinho com a chave. É só clicar ali pra você falar com ele que você já libera. E a gente vai ter que enfrentar o Geralt. Aquele cara da esquerda ali do Geralt. Depois que você passa o Geralt. Dá pra você pegar uma lápras com ele, tá? Eu não vou pegar porque não tem necessidade. E aqui no Pokémon M.O. tem locais onde você consegue achar lápras com o Lur, tá? Bom, ele vai começar com o Shellsard level 40. Já tá um level um pouco mais avantajado. Dou um Thunder Punch nele aí. Ele é um fogo... Ele é fogo adorno, então... A gente consegue eliminar ele tranquilo aí. Aí ele vem com um P de outro. Acabou de tomar um golpe de elétrico. O que ele faz? Manda um passo. Ou outro Thunder Punch. Sabe a escolha. É que eu acho que ele foi por causa do meu tipo, né? Que é fogo lutador. Aí ele vem com o Linfon. Se não me engano, acho que eu dei um golpe de fogo nele aí. E por equipe que pareça, eu não derrotei ele. 73% e meio. Mas sem problema, a gente conseguiu tomar um Double Kick aqui. Agora eu vou tomar um Flammer Charge e a gente consegue estar levando ele aí. Agora já foi o Linfon. E vamos ver o próximo que vai vir. Aí ele vem com a Lakazan. Foi o meu Lakazan aqui, ele é um Pokémon rápido. Aí eu pensei, que golpe que eu ia usar pra mudar o Flammer. E deu esse erro. Eu não entendi nada. O que que aconteceu. Porque o Lakazan dele, se você reparar, entrou sem vida. Aí eu dei o Flammer Kick. Pensei que ia travar o jogo. O Lakazan simplesmente sumiu. Você vê que a Pokébola dele ainda tá fechada lá. Aí ele veio com o Gyarados. Ah, vou negar, né? Saquei um Thunder Punch ali e já eliminei o Gyarados. E o Lakazan ficou lá. Vai terminar assim, ele usou o Lakazan dele. Beleza. Quem sou eu, né? Provavelmente ele ia morrer no Flammer Charge, mas tranquilo. Aí ele passa e tal. Depois a gente deslutar. Aí é só a gente seguir naquele teleporte ali. A gente vai ter mais um cara da equipe Rocket pra enfrentar aqui. Antes de passar pelo Gyarados ali. Não tem como você passar pra lá sem enfrentar ele. Aí depois que você encontra ele aqui, ele vai iniciar com o Maruak. É um Pokémon terrestre. Level 32. Ele tem três Pokémons. Aí eu venho aqui com o Blaze, que se eu não me engano acho que é um Double Kick. Consigo levar ele, tranquilo. Aí ele vai com o segundo. Que agora é um Kill Bonnie. O Maruak não aguentou quem dirá o Kill Bonnie. Tudo bem. E depois ele termina com o Drauz. Level 32 também. Aqui eu pensei, vou dar o Flammer Charge pra ver se eu consigo garantir e conseguir levar ele num hit só. Como eu sou de fogo, então ele ia dar mais dano que o Thunderbolt. Ok, beleza. Consegui me levantar aqui, tranquilo. Agora a gente vai, com a chavezinha, conseguir liberar a porta ali. Aquela planta do meio, se não me engano tem um hit lá, acho que eu revivo, ele enxerga, alguma coisa assim. Aqui é só você iniciar, o cara vai vir ver que você tá aí e tal. Ele vai iniciar uma luta com você, o Giovanni, de novo. Aí ele já começa com o Kangaskhan. Level 36. Provavelmente eu dou um Double Kick, que nem ele, que ele é um Pokémon normal. Morreu em golpe só, tranquilo. Aí ele veio com o Nidoking. Ou Nidorino. Nidoking. Que é a Family. Aí eu tento ver se eu consigo derrotar num Flammer Charge. Não consegui matar. Não só não consegui, como ranquei menos da metade da vida. É o Tomás do Ludbomb. Tranquilo. Dou mais um outro hit nele, pra ver se eu consigo arrancar mais um pouquinho antes de matar. Ele é imune a golpe elétrico. E ele ficou quase... Quase que ele morreu. Eu dei mais dano um pouco ali, mas... Dei, na verdade, um pouco menos de dano. Aí ele me matou. Não tem problema, já tava com o Ganger próximo, próprio. Já pra levar o próximo ao Ginásio. Aí aqui mesmo, já... Dei um Dark Pulse aqui. Então eu levei ele. Tranquilo. Aí ele deu com o Muckrow. Que é um Pokémon Dark Vador. Que na verdade, um Honkrow. Que é a evolução do Muckrow, né? Dou um V no Choque, que ele era fraco contra Veneno. E eu ainda tenho um Stab, né? Que ele é um Ganger venenoso, fantasma. Então ele vai dar mais dano quando ele usa golpes venenoso ou fantasma. Aí eu dei com o Rhyme Horn. Aí eu jogo um Shadow Ball. Consigo levar ele num Shadow Ball só. E ele termina com o Hidorkink. Se eu não me engano, ele vai num Shadow Ball só também. Esse é um golpe de fantasma. Eu sou fantasma, então já vai aumentar o dano. Já tem um ataque especial alto e tudo mais. Então eu consigo matar ele de boa no Hid. Beleza. Conseguimos derrotar aqui o Giovanni. Só falar com o tiozinho ali pra pegar uma Master Ball. Beleza. Entregou a Master Ball pra gente. Agora a gente tem que voltar, sair daqui pra ir lá, liberar o ginásio, pra gente enfrentar o ginásio. Então é só entrar no teleporte aqui. Entrar no outro teleporte aqui em cima. Vai direto no elevador que fica logo acima ali. E aqui os membros da equipe do Hid. Sumiu. Se eu tinha um aqui, já não tem mais. Aí é só falar no botãozinho aqui. Vai pro primeiro andar que fica lá embaixo. Primeiro. Beleza. Saiu. Tá na Terra ali, na recepção. Só sair aqui agora. Você pode passar no centro do Pokémon aqui, ó. Se você quiser estar recuperando a vida dos seus Pokémons. Então eu já aproveitei que tem uma passadinha. Ok. E agora a gente vai direto pro treinar ginásio psíquico. Aqui tem um pseudo ginásio, que é o ginásio lutador. Caso você queira passar do lado. Você pega o Ritmo Chão e o Ritmo Lee. Mas aqui eu já vou direto no treinador. Então eu subo ali. Entro embaixo à esquerda. Depois de baixo à direita. Aí é aqui em cima. Na verdade não é isso. É embaixo à esquerda lá. É só tomar cuidado pra não passar na frente ali direto. Pra você não enfrentar a senhorinha. Depois embaixo à esquerda de novo. A gente vai cair lá na treinadora. Do líder, né? A líder do ginásio. Pra enfrentar ninguém. Beleza. Aí é a Sabrina. Ela abre com o Alakazam. O problema aqui é que o Alakazam. Além de ele ter um ataque especial muito alto. Ele tem uma velocidade muito alta. Só que o meu Ganger foi treinado. Criado no Pedigree. Ele tem uma natureza que já aumenta a velocidade dele. Deve você ver os status dele como é que tá. E eu treinei o EV dele em velocidade e em ataque especial. Então dificilmente ele ia conseguir tanto atacar na minha frente. Que ia ser muito difícil. Quanto sobreviver ao meu ataque. E você pode ver ali que eu tenho meus ataques ali. Todos são ataques especiais. Ele aprende alguns ataques físicos. Que eu nem ou ensinei e tirei. Mas eu nem consigo ele ficar. Ah, é tão esdobro que eu achei que às vezes poderia ser que ele aguentasse um hit. Ele morreu no hit só. E eu tô acredito que aumenta ainda mais 20% do dano. Tipo, o fantasma. Ele veio com o Aspion. Shadow Ball. E o Shadow Ball você leva o Ginásio inteiro dela. No caso, ela, né? O Ginásio inteiro não. Todos os pokémons dela. Ela termina com o Mr. Marnie. Também é psico. Outro Shadow Ball. Tá bom. Tranquilo, tranquilo. O Ganger aqui é muito bom contra esse Ginásio aqui. Ele tem um ataque alto. Ele é do status fantasma e a velocidade alta também. Então você consegue levar todos aí no Shadow Ball. Bom, aí a gente acabou aqui com ela. Só tem que ir um pouquinho chato esse esposozinho aqui pra você tomar cuidado de onde você vai sair. Então você vem e sai aqui por debaixo. Aí aqui você já não enfrenta mais os treinadores, né? Debaixo à direita. Aí aqui e debaixo à direita novamente. Aqui a gente sobe à direita aqui. E aqui é lá embaixo à direita. Você vai ver que eu entrei errado. Voltei. E fui lá embaixo à direita que é a saída onde a gente entra na entrada do Ginásio. Beleza? Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade.